Olá a todos, sou Eliana de Toledo Almeida, mestranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Cruzeiro do Sul. Tenho como tese de pesquisa a ciência, tecnologia e sociedade no contexto da educação básica, uma proposta de ação com foco no projeto político-pedagógico. Minha inquietação nasce da minha trajetória profissional, tenho 33 anos de educação básica e percebo como os documentos do horteadores da educação acabam não impactando muitas vezes a prática docente. Então a justificativa para esse projeto é justamente provocar uma mudança na prática docente através da equidade garantida pela articulação entre os documentos norteadores. O problema que eu percebo é justamente contemplar a educação CTS na organização do trabalho docente, envolvendo a construção de um projeto político-pedagógico na escola, articulando a educação básica, a base nacional comum e o currículo paulista, e pensando de que forma o projeto político-pedagógico pode garantir essa articulação, enquanto documento norteador. Um dos objetivos gerais apresentados aqui são, na verdade, a pesquisa que propõe construir esse documento norteador com base na base nacional comum, no currículo paulista e na educação CTS. Os objetivos específicos são pautados justamente na necessidade de articular a prática docente, de identificar na BNCC e no currículo paulista, enquanto documentos orientadores, elementos que vão nortear a educação CTS e apontar os elementos essenciais num projeto político-pedagógico, garantindo a participação do colegiado na construção desse documento, que deve ser um documento democrático. O documento aqui proposto, ele se organiza com uma metodologia que vai procurar, num primeiro momento, identificar os documentos, depois registrar os diálogos existentes entre os documentos e aí, então, propor um documento normatizador. O trabalho está organizado em capítulos, todos os capítulos envolvem a educação CTS, a BNCC e o currículo paulista, apresentando os documentos no primeiro momento, depois propondo a articulação entre o currículo paulista, a BNCC, a educação CTS e a CTS no currículo da educação básica, e a partir daí, no capítulo 3, discutir os resultados apresentados a partir desse olhar. Apresento, então, no capítulo 1, como a CTS, enquanto numa das perspectivas apresentadas na pesquisa, é uma área de conhecimento que vai pensar no contexto e no método no qual a ciência se dá. O projeto político-pedagógico, como uma das ações que envolvem prática docente, e como ele, enquanto projeto político-pedagógico, pode nos lançar à frente na busca de precaver, de anteceder situações de aprendizagem que possam ser significativas. E a base nacional comum curricular, como uma normativa que vai garantir uma aprendizagem significativa e essencial, buscando sempre o diálogo com as habilidades necessárias a serem desenvolvidas pelo educando. Essa é uma abordagem que está dentro dos princípios da BNCC, entender o contexto da pesquisa como algo inacabado. E a metodologia aqui apresentada destaca para esse olhar. Esses documentos norteadores, eles sempre estiveram presentes na história da educação. São vários os documentos que se fazem presentes na história da educação. E aqui eu coloco alguns deles que fazem narrativa histórica sobre as evoluções e as transformações que a educação sofre ao longo da sua história. Num projeto político-pedagógico, é sempre necessário analisar o contexto em que a pesquisa se dá, as premissas e competências que envolvem esse projeto. O documento normatizador aqui proposto é justamente o que vai construir o diálogo entre os documentos e garantir uma proposta pedagógica significativa de fato, para que a comunidade escolar se sinta representada em todos os momentos da construção desse projeto político-pedagógico. Aqui as referências utilizadas ao longo do trabalho, que dialogam, no meu entendimento, com tudo que é proposto no corpo do trabalho. Desde já agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.